Canal de Bertioga, divisa de cidades de Guarujá e Bertioga, litoral de São Paulo. Os barcos tudo parado, não podendo ninguém sair do porto para pescar ou a passeio. Segunda-feira a cidade está sem movimento, dia 15 do 3 de 2021. Vamos em direção à balsa. Chegando aqui na balsa, vamos ver, vamos ver, pedestre. Então, pedestre não paga, pelo menos está funcionando. Nossa, última a entrar na balsa, que sorte. Nossa, o último já está saindo a balsa. Ali já é Guarujá, desse lado aqui é Bertioga, a Serra do Mar. Ali, Paraná-Piacaba, lá em cima daquelas montanhas, é a divisa de Santo André. Acredita, Santo André, Cubatão e Bertioga. Olha aí. Olha aí. Tchau, tchau. 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 Finalmente Guarujá. Tchau. Deixei a cidade de Bertioga indo para o Guarujá. E olha o seguinte, faltam três praias do Guarujá que eu nunca fui. Vou em duas e vai faltar uma praia só. Beleza, galera? Um abraço.